Aí Priscila, vamos para as passagens aí, ano que vem eu viro o GM sem falta, só não virei esse ano por causa da pandemia Ou ano passado, né? O que é meu tá guardado Salve molas, três meses dando pra você Que isso cidadão? O que eu respondo? Como seria na live do Gaules? O Gaules ia falar, ah, tá banido Priscila, quer ver essa mensagem? Priscila, olha essa mensagem Ah, deixa quieto Ah Tô por eu, tudo bem? Ganhei do Nakamura, Priscila, você tá orgulhosa? Você ganhou? Foi da WO Ah, você tá orgulhosa? Você fica muito feliz com o ganho da WOD? Priscila Acabaram de mandar uma mensagem aqui Eu vou te explicar, deixa eu só Aí Priscila, leia Leia Cuidado, tem gente querendo furar teu olho aqui na live Vê lá Valeu talent A Priscila, a Priscila vai ler Priscila, tem gente aqui falando coisas estranhas aqui na live Priscila, eu não sei o que responder A pessoa falou que tem três meses que tá dando pra mim Priscila, eu acho que teria que falar de outra forma, né? Essa é a resposta Essa é a resposta A Priscila foi muito educada e falou Enfim Deixa pra lá Acho que vocês escutaram o que a Priscila falou, né? Bem Negócio complicado, né? Ai, 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 ui, ui Ô mano, essa galera Essa galera é criativa, viu? Eu tenho que bater palma pra vocês Sessão criativa, velho Sessão muito criativa Caramba Sessão criativa do último Mil grau Sessão criativa, galera Isso aí é indiscutível Mas tudo bem, né? Vai tomar em G7? Acabou! Acabou! É Tessa! É Tessa! É Tessa! É Tessa! Priscila, na comemoração, posta foto no Instagram pra turminha arco-íris saber que o Molina tem esposa Pspspsps Priscila, tem recado pra você aí na live Sugiro você ficar conectado hoje, que a live hoje tá polêmica Valeu Talent! Recado dado aí Priscila Daqui a pouco é aniversário dela, a gente vai comer o bolo, hein? Tipo É só Terminal TT Qual a regra Ué, ganhei uma peça? Não ganhei não? Onde que vai esse bispo? Qual a regra que ainda falo? Eu falo que eu preciso de uma norma de GM e passar dos dois que é de rede Cavalo aqui ainda encontrou esse safado Mas aí eu tenho cheque Não, não tenho cheque Tira essa seta, cidadão Entendi Cara, eu posso tomar, tomar Hum Pô, foi interessante essa ideia do cidadão Achou um bom lance aqui Cavalo S5 Foi top Achei que eu tinha ganho a peça Cavalo D1 aliás Que Cavalo S5 Eu já tô pensando em Cavalo S5, entende? Às vezes eu falo a próxima jogada que eu vou fazer, né? Jogar por ataque Eu nem sei quantos peões eu tô a menos Não importa Dois, né? O cara todo soltinho aqui, tomando meus peões, né? Todo solto Então, pra mim falta uma norma de GM e falta passar dos dois 500 de rede Aí, meu irmão Aí é só churrasco o dia inteiro Só que não Aí é só jogar os dólar pro alto Só que não Aí é só Botar as notas de 100 dentro de um Citroën Não, nada disso É trabalhar Priscila vai me obrigar a trabalhar pesado ainda mais Ela é terrível Priscila vai falar o quê? Agora que você é GM? Agora você vai ter que trabalhar dobrado Live 24 horas 3 vezes por semana Fala, Priscila, mas e a festa que ia ter pra comemorar o título de GM? Que festa, seu capivara? Você não tá na hora de fazer festa, não? E aí Queria descer uma lágrima Atrás de outra e mais outra e mais outra Pesado Pesado o clima O clima ficou pesado agora O clima tá pesado agora É, Priscila Conta aí aqui como é que você me trata O que você tem a dizer? Fala! Quando a live tá desligada, você manda as real Agora que... Tô ligado Priscila Cadê? Aquilo, aquelas coisas terríveis que você fala comigo? É, dona Priscila Brincadeira, viu galera? Ela só me obriga a trabalhar e trabalhar e trabalhar e trabalhar Priscila, ao menos quando eu virar GM vai ter uma festinha pelo menos aí que seja rápida assim? Ou não? Ou eu não vou ter festinha? Vai ser só trabalho pesado assim Pô, uma festinha tem que ter, né Priscila? Uma festinha nem que seja rápida, não é possível, né? Você me prometeu Bem, eu tô... Enquanto isso aqui eu tô... Spanquei! Vai tomar meus piões cidadão! Você tá... Nossa, eu nem vi o hate do cara O cara tinha 2,860 Eu enfiar as peças na goela dele O negócio é esse, é nem olhar o hate do cara Eu achei que é... Eu... Sem brincadeira A única coisa que eu vi nessa partida O cara era mestre feed Só Aí eu falei, bem... Mestre feed eu tenho que ganhar, né? Caramba Espanquei o cara Isso é louco, Cachoeira Da Moldávia Caramba 42,860 Molina GM vai pra Bahamas Molina GM vai pra Bahamas É nóis! Aí Priscila Vamos pras passagens aí Ano que vem eu viro o GM sem falta Só não virei esse ano por causa da pandemia Ou ano passado, né? Porque é meu tá guardado Na verdade esse ano dá pra fazer a terceira norma, né? No brasileiro Agora o hate ainda vai ser difícil, entendeu? Cara, que partida foi essa que eu fiz aqui? Priscila Você me dopou hoje? Eu estou jogando solto Você me deu Activia? Estou solto Ah, precisão não foi lá essas coisas, Priscila Deixa eu ver o que aconteceu aqui